Eu vou gravar esse vídeo hoje, não é pra falar de televisão. Calma, não vou falar de covid, não vou falar de política, não é isso. Vou falar da máscara. Você já se perguntou por que esse produto aqui se tornou um dos produtos mais vendidos do mundo nos últimos tempos, nos últimos meses? Depois do início dessa pandemia? Já se perguntou por quê? Ah, Divina, isso aqui é pra proteger a gente do vírus. Será? Você tem certeza disso? Bom, não vou entrar nessa polêmica, mas eu vou dizer o porquê que esse produto é o mais vendido do mundo. Sabe por quê? Porque fizeram a propaganda dele. Divulgaram. Divulgaram nos jornais. É propaganda. Nem tudo que passa no jornal é notícia, tá? Divulgaram na internet personalidades, atrizes, atores, pessoas notáveis. E imagens de pessoas utilizando a máscara circularam. Ainda houve as ações do poder público que obrigavam as pessoas a usar máscara em determinados lugares. Tudo isso gera venda. Alguém ganhou muito dinheiro com isso. Eu não estou polemizando, estou explicando o fato que é real. Por esse mesmo motivo, por causa da propaganda, nós escolhemos o sabor de uma pizza, nós tomamos um refrigerante, tomamos uma cerveja, compramos uma roupa, algum perfume, algum cosmético, aquele esmalte, aquele batom, porque vimos com alguém, porque nos influenciaram. Essa é a magia da propaganda. Ela pode ser benéfica, pode ser maléfica, dependendo da intenção de quem a faz. Por isso, se você ainda nunca parou para pensar em fazer propaganda, pense nos produtos que você tem na sua casa e por que você comprou eles. Será que é porque você precisava ou porque fizeram uma propaganda deles? E depois disso, eu não sei com a gente, eu ajudo a vender seus produtos. Valeu, bom dia, ótima terça!